Se impressiona Quando vê minha cintura Os olhos começam a brilhar Se emociona Imagina na adrenalina Que eu vou proporcionar Mas tudo que as emocionada Vive quer postar Mas assim não vai rolar Porque não pode esplanar Nós é bandido offline Pode se aventurar DJ Brenny que sarra nela Com fuzil na bandoleira Tarde brincadeira, tá Tarde brincadeira É que ele deu logo o papo Pra depois não ter treta Apaixona não nega Apaixona não DJ Brenny que sarra nela Com fuzil na bandoleira Tarde brincadeira, tá Tarde brincadeira É que ele deu logo o papo Pra depois não ter treta Apaixona não nega Apaixona não Então Ela lecionou quando ela me viu na biqueira De fuzil na bandoleira Na hora que eu agi Piscou a xeroka Quando reparou na peça Brisou no pente e é zero Ela quis sentar pra mim Mas não se emociona não E nós é sem coração É sem brincadeira É sem brincadeira Brenny que sarra nela Com fuzil na bandoleira É sem brincadeira É sem brincadeira Brenny que sarra nela Com fuzil na bandoleira Quantas vezes eu avisei pra você Que não era pra tu se apaixonar O pai tá on enroteando o bebê Vagabundo sincero Whisca pra se emocionar E quanto mais a nossa vida é perigosa Ela sente adrenalina em se apaixonar Mas o nosso coração não é o B particular Tem mais passageira pra sentar no seu lugar Aproveita o seu momento Brenny vem no segmento Não é brincadeira Nós aos faixa preta Chora maloqueira Aproveita o seu momento Brenny vem no segmento Não é brincadeira Nós aos faixa preta Chora maloqueira É complicado eu ter que explicar pra ela Que minha correria é outra E não bate com os corredela Fica me ligando Ela tá emocionada Mas eu sou revoada E não tenho tempo pra me apaixonar Tá querendo temer Mas assim não vai rolar O pai é favela Pega não se apega Coração bandido Minha postura Cê não vai mudar Tá querendo um TBT Mas assim não vai rolar Brenny é favela Pega e não se apega Coração bandido E a postura Cê não vai mudar DJ Brenny que sarra nela Com fuzil na bandoleira Tá de brincadeira Tá de brincadeira Que ele deu logo papo Pra depois não ter treta Apaixonando o nega Apaixonando o Selecionou quando ela me viu Na biqueira de fuzil na bandoleira Na hora que eu agir Pisco a xereca com dor